Cena 5, plano 37, take 3 Ação Duas atrizes, uma única locação e uma equipe bem reduzida Essa é a proposta do filme Gata Velha Ainda Mia Estreia do Rafael Primo na direção de um longa-metragem A produção é da Piloto em parceria com o Canal Brasil Gata Velha Ainda Mia é um thriller psicológico que saiu aqui da cabeça do Rafael Primo Bom, que história é essa? Bom, o filme é a história de duas mulheres que se encontram Uma mulher mais velha que é escritora, que está há 17 anos sem escrever E ela resolve receber na casa dela uma jornalista jovem, linda Para dar entrevista e contar um pouco sobre essa retomada da escrita Enfim, que ela vai publicar um novo romance Depois de um longo jejum, sem publicar e sem escrever nada Bárbara Paz foi a primeira atriz a entrar no projeto Para interpretar a outra protagonista da história Foi convidada a atriz Regina Duarte Não, não, garota chata Uma vez eu trabalhando com a Regina Ela me falou que tinha muita vontade de fazer um papel que fosse uma coisa mais densa Que ela trabalhasse um outro lado Então quando eu fui escrevendo esse texto Em alguns momentos ela me vinha à cabeça Na possibilidade do que a gente poderia conseguir com ela Ela era a nossa atriz de sonho E a Bárbara tinha lido já o roteiro pronto Então de alguma maneira ela sempre estava próxima e me cobrando Fazer esse projeto andar E aí quando surgiu a oportunidade de fazer essa parceria com o Canal Brasil E a gente tinha uns projetos com o canal Eu propus, vamos fazer um filme em cima daquela história Ela, vamos, se amarrou e a coisa começou a andar Isso realmente é incrível, Glória Você pode me repetir essa sua frase? Foi o Mark Twain quem disse isso? É um desafio, né? Eu sou uma eterna aprendiz E isso é um prato cheio, assim Porque eu estou mergulhando no total desconhecido Um personagem que eu nunca fiz antes E é uma aventura extraordinária Onde eu me sinto muito feliz De poder estar podendo fazer uma mulher Totalmente diferente de tudo que eu já fiz Assim, eu acho que eu projeto uma imagem Que as pessoas sempre me trazem coisas meio parecidas Mas eu acho que isso está acabando, entendeu? Agora começa a chegar, assim, umas coisas mais diferenciadas E acho que a Glória é um personagem totalmente diferenciado De tudo que eu já fiz Carol é uma jornalista Que está tentando subir na vida Fazer uma carreira E é uma mulher que tem, como muitas, um objetivo Então, assim, tem umas deusas na vida Ela se espelha em algumas pessoas E eu acho que a personagem da Regina Glória Não deixa de ser um espelho para ela Um querer, um futuro Então ela vê nela o que ela gostaria de ser A ideia do filme é toda uma coisa Tem toda uma simbologia De elas estarem um pouco aprisionadas Dentro daquele papel Dentro do papel do que cada uma representa Na sociedade ou naquela relação Que é essa coisa de uma tentar Sempre uma está tentando estar no lugar da outra E elas não conseguem sair do papel Que elas representam naquele momento O roteiro de Gata Velha e da Mia Foi escrito originalmente para o teatro Mas vai chegar aos cinemas antes de ser encenado O esquema desse filme, né? Essa imersão foi como teatro Então o ensaio foi dando Cada dia que passava A gente descobria mais os personagens A gente foi ensaiando como uma peça de teatro Realmente montado como um espetáculo ali Foi fantástico, assim Porque a gente foi se conhecendo Foi mergulhando nessa história Dessas duas mulheres Foi descobrindo coisas Para mim é um aprendizado extraordinário Acho que o Rafael é um diretor Sabe, que tem um conhecimento Sabe, das ferramentas do ator De como conseguir chegar Assim, em alguns resultados E sem Nada fake, assim Tudo que ele pede É tudo muito orgânico E isso é muito especial As filmagens de Gata Velha e da Mia Contaram com duas câmeras Foram realizadas em um único apartamento E duraram apenas uma semana Esse é um filme que tem um tamanho Muito especial Ele é um filme de baixíssimo orçamento E é um filme muito calcado no diálogo Então a gente tem pouquíssimas situações Que são trabalhadas à exaustão Com detalhes ricos e tudo mais Eu acho que tudo é bem assim Vontade, colaboração Todo mundo está entrando assim Bem com o desejo mesmo de realizar Transformar o filme Num produto bem legal Bem bonito E eu acho que é isso que a gente está querendo Lágrimas negras Caem Saem E eu acho que é isso que a gente está querendo E eu acho 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 que a gente está querendo